É muito barato o curso de vida lá, muito barato Pra você deixar o meu marido, porque eu já tô por aqui Ah, obrigada por passar aqui, viu? Aparece mais mesmo Obrigada por vir O que eu acho que foi o que eu ia falar é o savinismo é muito caro É muito caro, não vai pra mim Mas eu tenho muita vontade com esse savinismo como é essa Where are you from, Nizma? Mandar uma ilha, mandar o que? Fica cozinada, o que você quer? Morar onde você vai ficar a varilha, você, Thiago? Que ano, Daniel, a mãe do porcinho Perzinha, meu Deus Não, tem que mandar um avião quando a gente vai fazendo batalha Que vocês me ajudarem no... No, como é que é o nome? E o dobro e tal Aí agora um monte de cliente da Thora aqui vai pegar o aluninho pra ir embora Tem que ser na hora da batalha que fica todo de verdade, entendeu? Tira um gostinho ali Não tem consideração pra fazer batalha Vou botar aí junto Para que não, mulher, por ti Obrigada, Sô Luciana Não vai ser linda, Thailândia, mas lá é um país pobre, não é não? Tipo assim, depende do que você vai fazer, né? Porque se você for trabalhar lá Você não vai ganhar bem Agora se você, por exemplo, trabalhar como eu Trabalha no TikTok fazendo live Ganha em dólar Lá é valorizado que você tem que ter dólar, entendeu? A população mesmo, nasceu lá Eu acho que é um pouco precária assim a situação Eu acho que é por isso também das coisas de São Paulo Maratas, hein? Tá bom, Ikeias? Sou da Catarina, Thiago? Ah, é o puto-pó de natal, Valão? Tô isso, não é nada, não Uau, é miserável Bora, tá bom, né? Vamos ver se quer pra lá Mas eu não sei É tão lindo Eu queria um homem que tem Onde você tá, Luz? Onde você tá mostrando por mim na vida? Fica nova Just Viva Onde você tá, Luz? Onde você tá, Luz? E curta também, Isaac? Onde você tá mostrando por mim na vida? Onde você tá mostrando por mim na vida? Onde você tá mostrando por mim na vida? Você tá falando o quê? Da Tailândia? Boa noite, Luz Tô bem Você? Tô bem também, minha filha Gente, vocês já sabem o que vocês vão fazer no final do ano? Parece que são os planos de vocês Deve ter que fazer no final do ano? Olha só, o olho, meu olho é muito grave Então, eu vou fazer no final do ano Olha só, eu vou te falar Seu pato está com a Karina Masté!!! Eu ouvi de ti Como eu nunca se esqueço Então agora eu vou te falar Do meu olho no final do ano Eu vou te falar Já que sim Eu vou te falar Eu vou te falar Eu moro perto. Sou, Thiago. Para daí, o Tom. Por que? Você tem um graça? Que é o problema? Que é o que você quer? É o que você quer? É o meu filho? É o que joga, né? Mas a pessoa parar o tempo da vida dela vai vir comentar umas coisas assim de uma coisa. O que é e dá-se a tomar? Ricardo. Perto quanto? Eu moro na Serra. Uma das olhadas e a outra. Tá falando o que, a Ruda? Ai, gente, me joga na cara. Nossa. Tá frio aí. Ontem tava meio frio, hoje tá de boa. Ontem tava 13 graus. Pra dezembro, isso é uma loucura, né? Luído, obrigada. Luído, obrigada por as contidas. Olha aí. Tá ligado, você? E aí, gente? Tá calor? Tá frio? Mas tá frio? Tá certo. Tá de nem, sim. Nem parece que é verão. Não, não, aqui não parece. Mas assim, tem dias que é calor. Tipo, ontem fez frio. Hoje de tarde tava calor. Ontem a noite tava muito frio e hoje de tarde tava calor. E aí, como que não fica doente, sim? Eu cheguei aqui e peraí. Vamos lá, Carlos. Mas pra serra é mais frio. É mais frio que pera, né? No verão, não é mal. A gente passa muito frio aqui, mas é no inverno, porra. Sabe? Ah, obrigada pelas curtidas. O calor aqui na Bahia. Aí não existe o inverno, né? No Fortaleza, também não tem frio nenhum, né? Raul. O Greg. Tem um incêndio, não se achar. Tá funcionando. Essa é a música somessa que a gente vai ter um morreu. Olha lá, essa é a próxima. Minha vez que é mais frio que o incêndio aqui, não sei lá. Sei lá, eu acho que ele é parecido. Muito parecido. Eu acho que são do que é mais frio. Até no inverno é calor aqui, não sei, imagina. Meu сосcinho canso. Tem no cujo. E ela vai chover. Senhor amado, tem muito calor aí, Carol. Se não deixar na sombra, eu vou suco. Josiel, obrigada. Boa noite aí, Matheus. A gente foi um laguinho lá na praça Provavelmente tava congelado, né? Tava congelado, é Eu fui uma vez, só a pressão de aqui Foi só uma vez que eu fui E eu fui pra jogar futsal Quando era que era Gente, eu era tão ruim, mas eu amava jogar futsal Trabalhei aqui o Thiago Trabalhei aqui exatamente Para o ano que a gente tem, imagina Aí que o Oktoberfest que Santa Catarina tem Na cidade que eu moro, não Depende sobre o que, atroz 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 Passa tempo, então Olha, tá me chegando de velha, gente A gente Rafael, o Ian, obrigada por me tira Amiga, pequena Obrigada, amigo Ai, olha como ela tá gift Nossa Nossa Ai, ela vai pro Paris e ela tá rica Obrigada, amiga Obrigada, obrigada Fica um ano mais velha que você Que fofinha ela, gente A minha que não vai voltar pra fazer live, não Bem que poderia, né? Pra gente batalhar junto Tô pobre, eu tô vendo Percebi agora Aham Eu já voltei Ué, você tá fazendo live? Não tá falando que eu vejo que tô fazendo live? Oi, Victor Ah, não vou abrir hoje Tu tá abrindo? Direto? Não consigo monetizar Se por isso aqui no TikTok Acho que já Porque eu tenho mais de 10 mil seguidores, né? Até a casa do YouTube Sério Não acredito Como é que vocês não avisam? Como assim? Tô bem, você Vem que eu vou aceitar Uma noitinha da fria No way